E aí pessoal, tudo certo? Sejam todos muito bem-vindos. Iniciamos essa história vendo a lua que foi 70% destruída por uma força desconhecida. Devido a catástrofe, o mundo entra em um estado de pânico total. O exército japonês é o primeiro a reagir e quando chegam a um esconderijo suspeito, um ser misterioso com tentáculos elimina os um a um. Vemos então após isso a escola secundária Kunugi Gaoka, onde o diretor faz um anúncio importante. Ele diz que a partir de agora, os piores alunos da escola, ou seja, a classe 3E, serão realocados para uma casa na montanha para que não possam atrapalhar os outros. É então revelado que os alunos da 3E são frequentemente zombados e tratados como indesejáveis por causa de suas notas ruins. O jovem Nagisa Shiota também é aluno desta mesma classe, mas ele não se importa em ser ensinado separadamente. Ele só quer terminar o ensino médio e conseguir um emprego o mais rápido possível. Mais tarde, Nagisa e seus colegas de classe vão para sua nova sala de aula. Apenas para ficarem chocados ao descobrir quem é o novo professor deles. Nada menos que Koro-sensei, a criatura mutante de tentáculos que aparentemente é responsável pela destruição da lua. Aqui é revelado que a classe inteira na verdade foi separada especialmente pelo governo japonês em sua tentativa de eliminar Koro-sensei. O monstro de tentáculos prometeu eviscerar a terra em exatamente um ano. No entanto, ele está dando ao governo a chance de destruí-lo. Como parte do acordo, Koro-sensei ensinará os alunos por um ano, e eles podem atacá-lo o quanto puderem com facas e projéteis especiais. Koro-sensei não se defenderá, apenas bloqueará os ataques, prometendo também que os alunos não serão machucados. Portanto, agora o destino do mundo está nas mãos dos alunos. Eles têm que encontrar de alguma forma uma maneira de matar Koro-sensei antes de se formarem. Até o momento, eles não têm habilidades de combate, então são assistidos por um agente afiliado ao governo, Tadaomi Karasuma. Quando a aula começa, Koro-sensei diz aos alunos que ele acabou de assinar um contrato de gestão com a escola para ensiná-los por um ano. Ele prometeu não machucá-los, mas os alunos podem tentar matá-lo. Aquele que conseguir será recompensado com 10 milhões de ienes, algo equivalente a 380 milhões de reais. O assistente de ensino Karasuma acrescenta que Koro-sensei é muito rápido e que os alunos podem não ser capazes de desafiá-lo. Ele lembra a eles que eles têm que planejar extraordinariamente bem para ter sucesso em seus objetivos. Ele também demonstra algumas habilidades de luta com suas facas e armas. No entanto, Koro-sensei pega a arma de Karasuma com facilidade e corta um de seus tentáculos. Porém, não sente dor alguma. E neste momento, fica evidente que Koro-sensei é extremamente poderoso. Além disso, ele tem a habilidade de regenerar partes de seu corpo. Mas quanto mais tempo ele leva para regenerar, mais sua velocidade diminui. Sendo esta a única fraqueza aparente que ele possui. No dia seguinte, os alunos começam seu dever de matar seu novo professor. Eles usam seus próprios conjuntos de armas e o atacam com toda a força. No entanto, Koro-sensei é tão rápido que desvia de todas as balas sem nem mesmo suar. Enquanto isso, Nagisa observa o humor de seu professor. Na esperança de ver suas emoções e atacar no momento certo. Alguns valentões o notam e insistem que ele trabalhe com eles, em vez de planejar o ataque sozinho. Nagisa concorda e depois de um pouco de planejamento, ele se aproxima de Koro-sensei para lhe entregar um trabalho. Mas com uma faca na mão escondida. Nagisa tenta atacar, mas como esperado, Koro-sensei se antecipa ao ataque e o repele facilmente. No entanto, Nagisa também tem um segundo plano. Ele abruptamente abraça Koro-sensei e é quando o alienígena percebe que o garoto está em posse de materiais explosivos. No segundo seguinte, uma explosão alta assusta a classe. Os valentões comemoram a vitória achando que mataram o alienígena e assim receberão o dinheiro do prêmio. Eles nem mesmo vão verificar se o amigo deles está bem. Mas de repente, quando a poeira se dissipa, os valentões notam um revestimento misterioso que protegeu Nagisa das explosões. Além disso, o alienígena está surpreendentemente vivo e bem. Ele pulou para o teto em uma fração de segundo, mas não antes de salvar Nagisa do perigo. O alienígena alegremente revela que troca de pele a cada mês assim como uma cobra. No entanto, seu humor logo muda. Koro-sensei fica furioso quando diz aos alunos que eles quebraram o acordo do contrato. Os alunos não tinham permissão para usar explosivos para matá-lo, só podiam usar armas. E o pior, eles colocaram um de seus amigos em perigo. O alienígena decide perdoar os alunos desta vez, mas em poucos segundos ele vai na casa de cada um deles e pega algumas placas de identificação de seus familiares. Koro-sensei então fala que quem pagará por seus atos errados serão seus parentes, se eles repetirem o mesmo erro novamente. No dia seguinte, quando o alienígena está do lado de fora, um aluno consegue distraí-lo e prendê-lo em uma rede. Ela então aponta a arma para ele, mas não consegue dar um tiro adequado já que Koro-sensei se move a toda velocidade, mesmo estando preso em uma rede. Neste momento um novo aluno chega à cena. Ele é Karma Akabani, um estudante de nível A que saiu recentemente de sua suspensão. Karma foi aparentemente punido por instigar uma briga, mas na realidade ele estava apenas protegendo seu amigo de um bando de valentões. Agora, apesar de ser um estudante brilhante, ele é obrigado a estudar na famosa classe 3E. Na cena seguinte, Karma se apresenta a todos e propõe apertar as mãos com seu professor. Atendendo ao pedido, Koro-sensei estende seus tentáculos, mas assim que o faz, sente uma dor aguda. Karma então revela que tinha algumas lâminas coladas na palma da mão, o que causou a ferida. Com isso, ele é o primeiro aluno a conseguir ferir o alienígena. À medida que o tempo passa, Karma tenta matar o professor alienígena de várias maneiras. Infelizmente, nenhum de seus métodos funciona. Um dia, enquanto Karma está sentado sozinho, Nagisa se aproxima dele e os dois têm um bate-papo pessoal. Karma revela que não se importa com o dinheiro do prêmio, ele só quer acabar com Koro-sensei e livrar o mundo de seu terror. Nesse momento, o alienígena também chega à cena. Karma pergunta a ele se ele é um bom professor que apoia seus alunos quando estão em apuros, ou um mau professor que nunca se importa com eles. Depois que Koro-sensei afirma que protegerá seus alunos seja do que for, ele pula de um penhasco segurando uma arma na mão. O plano de Karma é simples. Ele sabe que Koro-sensei o salvará e para isso ele terá que se aproximar dele. Isso dará à Karma a chance perfeita de atirar na cabeça dele e acabar com ele de uma vez por todas. No entanto, para sua surpresa, o astuto alienígena desce rapidamente, estica seus braços tentáculos fazendo uma forma de teia e salva Karma de uma morte aparente, sem precisar segurá-lo diretamente. Depois disso, somos levados a uma reunião militar. Passaram-se dois meses desde o ataque de Koro-sensei à lua. Com a pressão crescente, vários países lançaram mísseis nucleares no Japão para destruir Koro-sensei. No entanto, por algum motivo, o próprio alienígena tem cuidado dos mísseis e salvado o país de uma explosão potencial. O professor assistente Karasuma, que também está na reunião, diz ao seu chefe que eles terão que enviar outro aluno para a classe 3E, já que os atuais não conseguem matar Koro-sensei. No dia seguinte, somos apresentados a Hitsu, uma caixa de inteligência artificial exibindo a forma de uma garota. Ela está carregada de armas poderosas projetadas especialmente para matar Koro-sensei. Enquanto o professor alienígena começa sua aula com outros alunos, Hitsu trava seu alvo e começa a disparar imediatamente. Não surpreendentemente, Koro-sensei consegue se salvar, mas os outros alunos estão apavorados enquanto se escondem debaixo das mesas para se protegerem. Quando tudo se acalma, os alunos confrontam Hitsu e rapidamente a amarram com correntes de metal, pois ela representa uma ameaça para todos na classe. Mais tarde, Koro-sensei se aproxima de Hitsu e explica que sua precipitação foi o que fez a situação se deteriorar rapidamente. Ele diz que ela deveria ter trabalhado com os outros alunos em conjunto para matá-lo. Em seguida, Koro-sensei lhe entrega todos os arquivos com informações de todos os alunos para que Hitsu, que sendo uma inteligência artificial, poderia aprender sobre eles e evoluir. Portanto, Hitsu, após sintetizar as informações toda aquela noite, se transforma em um aplicativo e é baixada em todos os telefones celulares dos alunos, para assim ajudar e ser mais eficaz nas estratégias de eliminar Koro-sensei. Ela também compartilha uma mensagem de união, o que a ajuda a ganhar a aceitação e a confiança de seus colegas. Depois que o professor alienígena chega à sala, de repente um outro aluno novo se junta à classe 3E. Seu nome é Itona Horibi, um garoto loiro e pequeno que afirma ser irmão de Koro-sensei. Para a surpresa de todos, ele também pode liberar tentáculos de seu corpo. Seu treinador, que está em um uniforme disfarçado, informa à classe que Itona tem habilidades de luta excepcionais. Ele é tão mortal que pode até derrotar Koro-sensei que aceita o desafio e então decide lutar com o garoto. Logo depois, em meio aos alunos muito surpresos, a luta entre Koro-sensei e Itona começa. O professor alienígena fica angustiado ao ver que o aluno tem os mesmos tentáculos que ele. Ele acredita que Itona é um de seus parentes distantes. Portanto, ele decide pegar leve, mas o garoto aproveita a situação e consegue feri-lo. Furioso, Koro-sensei rapidamente recupera sua compostura e desfere um golpe poderoso, que envia Itona para fora da sala, assim o derrotando. Todos os alunos ficam extasiados por vê-lo vencer e o parabenizam por isso. Dessa forma, apesar de serem seu alvo final, Koro-sensei consegue criar laços com a classe 3E, que por sua vez o considera seu professor indispensável. Um dia, a posição de Karasuma como professor assistente é brevemente substituída por seu rival Akira Takaoka, que é muito rigoroso com os alunos. Em uma de suas sessões, uma aluna diz que não pode mais treinar, pois está muito cansada. Ao ouvir isso, Akira fica furioso e tenta agredi-la. Mas felizmente, Karasuma chega a tempo de impedi-lo. Os dois rivais se confrontam por um tempo e Akira promete que deixará a escola. A única condição é que um dos alunos da classe 3E terá que tocá-lo com uma faca. Karu-sama aceita o desafio e decide enviar Nagisa. Todos os alunos também se reúnem e assistem nervosamente. Eles acreditam que Nagisa não é páreo para o professor habilidoso. No entanto, para a surpresa deles, o garoto quieto distrai habilmente Akira com um sorriso ardiloso e depois avança sobre ele com a faca, vencendo assim o desafio e fazendo o treinador Carrasco ir embora. Certo dia, começa a chover de repente e Nagisa nota que Koro-sensei estava agindo um pouco diferente. Ele observa que o corpo do professor alienígena também começou a inchar por causa da chuva. Isso faz Nagisa perceber que Koro-sensei é alérgico à água. Certo dia, Koro-sensei chama todos os alunos fora da classe e pergunta a uma outra professora chamada Irina e ao treinador Karu-sama se o primeiro golpe de um assassino é o mais importante. Estes respondem que sempre a preparação é uma boa estratégia. É o que na verdade decidirão o resultado final. Koro-sensei então explica aos alunos que não adianta só quererem matá-lo. Eles têm que estudar e se aperfeiçoarem de verdade, pois se não, mesmo que eles consigam matá-lo, a classe 3E sempre será somente a turma inferior. Antes que termine de falar, ele de repente voa em uma super velocidade dali. Segundos depois, ele retorna e causa uma explosão no lugar. Koro-sensei na verdade tinha ido deter um grande míssil enviado por outro país para eliminá-lo. Antes das finais, Koro-sensei promete que os melhores alunos das 5 matérias acadêmicas, química, inglês, economia doméstica, japonês e matemática, terão a chance de cortar seus tentáculos de borracha, o que o deixará muito mais lento. Ao ouvir isso, os alunos ficam satisfeitos, pois isso certamente facilitará sua tentativa de eliminá-lo. Nos dias seguintes, Koro-sensei ajuda os alunos com seus estudos e os leva até em uma viagem ultra-veloz para mostrar diferentes partes do mundo a cada ano. aluno. Quando os resultados das finais são divulgados, um total de 6 alunos consegue se destacar, e que dois deles obtêm as mesmas notas em economia doméstica. No entanto, Koro-sensei não se importa nem um pouco, ele só quer um desafio, pois está começando a ficar entediado agora. No dia em que ele deve ser assassinado, a classe 3E consegue amarrar Koro-sensei graças à observação de Nagisa de sua fraqueza, a água. Eles então atiram em seus tentáculos um por um. No entanto, quando estão prestes a dar o golpe final, Koro-sensei causa uma explosão. Quando a poeira se dissipa, é revelado que ele se transformou em uma bola impenetrável. Enquanto os alunos observam chocados, de repente metade deles começa a desmaiar. Um Akira vingativo então chega lá e revela que foi ele quem envenenou os alunos. Ele está acompanhado pelo garoto loiro Itona que se revela seu discípulo. Felizmente antes que as coisas possam piorar, Nagisa e Karma se unem e incapacitam Itona, atraindo-o para a chuva e cortando seus tentáculos subsequentemente. No entanto, eles são alertados por Hitsu de que Akira sequestrou um de seus colegas de classe. Ele está agora ameaçando matá-la a menos que Koro-sensei seja entregue. Mas desta vez, a classe 3E não está disposta a aceitar isso. Com um truque simples, eles viram o jogo e derrotam Akira com facilidade. Eles então jogam lama nele com raiva enquanto o xingam por ser um mau professor. Por outro lado, a inteligência artificial Hitsu cria antídotos para os alunos e os ajuda a se recuperar. Logo depois, os funcionários do governo chegam à escola. Vendo que Koro-sensei está vulnerável, eles o levam e procedem com uma execução pública ou detendo com material que o enfraquece. Na frente de seus alunos que assistem a tudo muito tristes. O professor alienígena, ainda na forma de uma bola, está acorrentado em uma sala que fica dentro de uma cúpula de concreto repleta de explosivos. Enquanto os alunos assistem à execução ao vivo, Koro-sensei faz sua última mensagem de despedida. Ele expressa gratidão por seus alunos terem sido capazes de derrotá-lo. Isso mostra que eles são fortes e capazes o suficiente para cuidar de si mesmos. Essa conquista é mais do que suficiente para deixar um professor como ele feliz. Momentos depois, há uma explosão e enquanto os militares comemoram seu sucesso, os alunos começam a chorar, pois perderam seu professor favorito. Nagisa é o mais afetado e enquanto chora copiosamente, alguém passa um guardanapo por trás. Não é ninguém menos que Koro-sensei, que de alguma forma sobreviveu à tentativa de destruí-lo. Vendo-o vivo, o governo desiste de seu projeto e o deixa continuar ensinando a classe 3E no próximo semestre. Até o garoto loiro e Tona também se matricula na mesma classe. Embora os alunos da classe 3E tenham melhorado significativamente em combate de assassinato nos meses anteriores, ainda não é o suficiente. E a formatura está a apenas 6 meses de distância. Mostrando muito interesse em todas as metas de suas vidas, Koro-sensei pergunta aos alunos que carreiras desejam seguir após a escola. Todos os alunos estão ansiosos para contar o que desejam fazer quando se formarem, exceto Nagisa, que está hesitante e inseguro sobre qual caminho de carreira deseja seguir. Koro-sensei aconselha-o a procurar uma área de carreira na qual possa utilizar eficientemente suas habilidades de liderança e estratégia, uma vez que provou ser o maior assassino da classe 3E até agora, devido a essas mesmas características. Mais tarde, no mesmo dia, o professor assistente Karasuma conta à classe sobre um festival escolar que ocorrerá na próxima semana. Ele diz a eles que esta será a oportunidade perfeita para atacar e esperançosamente eliminar Koro-sensei, já que será um evento entre escolas, com estudantes de toda a cidade e outras pessoas da comunidade presentes. Com tantos alunos lá, a classe 3E pode se mover pela multidão sem ser notada e fazer sua tentativa. Karasuma também informa à classe que o Ministério da Defesa decidiu enviar um atirador altamente qualificado e experiente chamado Olho Vermelho para o evento, para executar o alienígena. Então ele diz a eles que se quiserem a recompensa de 10 bilhões de ienes e também quiserem a honra de matar Koro-sensei e fazê-lo se orgulhar, terão que ser eficientes e eliminá-lo antes que Olho Vermelho o faça. Koro-sensei então entra na sala de aula e diz aos alunos que ele está ansioso para ver o que eles têm reservado para ele no festival, pois será o momento perfeito para o atacarem. Para motivá-los ainda mais, ele decide revelar sua maior fraqueza. Ele diz a eles que embora sua velocidade seja sua maior força, se os alunos segurassem cada um de seus tentáculos, ele ficaria congelado e incapaz de se mover, ficando aberto e vulnerável a ataques. Os alunos imediatamente se apressam para agarrar seus tentáculos, mas ele os evita facilmente e revela que sua maior fraqueza era uma terrível mentira que ele inventou para deixá-los animados para o próximo evento. No dia do festival, Koro-sensei se disfarça de palhaço para desviar a atenção de todos os outros no evento, e ele convida todos a assistirem à peça escolar. Quando Koro-sensei se aproxima da entrada do festival, Olho Vermelho faz um disparo, mas o alienígena escapa facilmente. Os estudantes planejam assassinar Koro-sensei durante uma peça, e quando ele menos espera, eles o atacam, mas facilmente consegue desviar de todos os ataques, e a plateia aplaude o show inteiro. Koro-sensei então aparece diante de Olho Vermelho sem que ele sequer perceba e agradece a ele por sua participação, pois foi graças a ele que os estudantes estão trabalhando mais duro para tentar matá-lo. Mais tarde, Koro-sensei ajuda os alunos a guardar todos os materiais usados na peça. De repente, uma estudante chamada Kayano revela que também possui tentáculos crescendo na parte de trás do pescoço que ela usa para atacar Koro-sensei. Durante o ataque, ela de repente sente uma dor intensa, e Koro-sensei tenta ajudá-la. Ela revela que é a irmã de Yukimura, a mulher por quem ele estava apaixonado e que morreu no laboratório. Ela então o acusa de matar sua irmã e depois foge para a floresta. Itano diz que se a garota tiver adquirido seus tentáculos da mesma forma que ele, ela precisará de doses constantes da substância experimental para manter sua condição caso o contrário ficará fraca, como acabou de acontecer. A classe então se lembra de que Yukimura foi sua professora no ano anterior e desapareceu por volta do mesmo período em que Koro-sensei apareceu. Eles questionam Koro-sensei sobre o que Kayano disse e se é verdade. Ele promete contar a história completa assim que Kayano voltar, pois diz que ela também merece saber a verdade. Então Kayano lembra o dia em que sua irmã morreu. Ela foi ao laboratório onde sua irmã mais velha estava trabalhando para encontrá-la. Apenas para descobrir que houve uma enorme explosão na instalação. Ela corre para encontrar sua irmã e testemunha o corpo sem vida dela nos braços de uma criatura humanoide com tentáculos. Quando a criatura sai, ela tenta acordar sua irmã, mas sem sucesso. Ela avista uma maleta e dentro dela encontra uma seringa contendo uma substância química experimental. Após examinar a pesquisa de sua irmã, ela descobre que a substância estava sendo testada para mutar tentáculos militarizados no genoma humano, essencialmente dando a uma pessoa tentáculos mortais após a injeção. Ela injeta a si mesma com uma droga, ignorando os riscos e buscando vingança contra a criatura. Quando ela descobre que a criatura era o professor da Turma 3E, ela se matricula na escola e começa a planejar sua vingança. Em uma manhã, Kayano retorna, desta vez ainda mais poderosa, com os tentáculos flamejando nas pontas. Ela ataca Koro-sensei com golpes poderosos e devastadores, quase o matando. No entanto, ela acaba se esgotando e cai no chão inconsciente. Koro-sensei aproveita essa oportunidade para arrancar seus tentáculos e destruí-los, dizendo que se ela continuasse a usar seu poder, ela drenaria sua própria força de vida e acabaria se matando. Mais tarde, quando todos os alunos, incluindo Kayano, estão reunidos na sala de aula, Koro-sensei começa a contar sua história de vida. Há pouco mais de um ano, o sensei que todos acreditam ser um alienígena era na verdade um ser humano. Ele era de fato um dos maiores assassinos do mundo, chamado Shinigami, o ceifador, devido ao seu amplo conjunto de habilidades de assassino. Ele sempre teve sucesso na execução de seus alvos. Um dia, ele foi emboscado e capturado por membros de uma organização não oficial dirigida por um cientista louco chamado Jizawa. Acreditando que Shinigami estava no auge da inteligência e da capacidade física humana, Jizawa decidiu que ele seria perfeito para seus experimentos e começou a planejar controlar e usar Shinigami para seus próprios propósitos. Ele teve a ideia de incorporar antimatéria no ciclo de vida de Shinigami, o que lhe daria habilidades letais quase infinitas. Para tornar isso possível, o processo exigiria uma tremenda quantidade de energia enquanto o sujeito ainda estivesse vivo. Shinigami foi portanto aprisionado e experimentado em um laboratório onde tal energia poderia ser utilizada. Yukimura era um assistente neste laboratório, encarregada de monitorar os ratos de laboratório de Jizawa e garantir que tudo corresse conforme o planejado. No dia em que Shinigami conheceu Yukimura, Jizawa entrou na sala depois dela e a agrediu com uma prancheta. Ele a menospreza e a comanda para ficar de olho em todos os ratos de laboratório e não tentar conversar com eles. Quando ele sai da sala, Yukimura diz a Shinigami que está na verdade noiva de Jizawa e que seus pais o escolheram para ela por ser rico e bem sucedido. Nas semanas seguintes, ela conta a ele que Jizawa tem tentado fazê-la deixar seu emprego diurno como professora e trabalhar exclusivamente no laboratório a partir do próximo ano, mas ela ama seu trabalho e então ela trabalha como professora durante o dia e no laboratório à noite. Ela lhe fala sobre a turma 3E e como ela mantém os alunos muito próximos do coração, querendo muito vê-los ter sucesso na vida. Nos meses seguintes, Shinigami continua sendo usado como rato de laboratório nos experimentos. Ele experimenta alguns efeitos colaterais, notadamente algum entorpecimento em suas extremidades e frieza no pescoço, então Yukimura decide presenteá-lo com uma gravata, mas ela não consegue entregar o presente a ele, já que isso ia contra as regras da organização. Yukimura continua a contar a Shinigami sobre seu futuro marido abusivo e controlador. Jizawa já tomou a decisão por ela de deixar seu emprego diurno como professora e trabalhar exclusivamente no laboratório a partir do próximo ano. Shinigami a encoraja a seguir sua paixão e ela agradece por ele ser tão solidário. Ela diz que gostaria de pelo menos segurar sua mão. Então Shinigami revela a ela que desenvolveu uma mutação como resultado de todos os experimentos. Ele desenvolveu tentáculos que usa para alcançar além da parede da cela e formar uma mão para tocá-la, e os dois compartilham um momento amoroso. Alguns dias depois, as notícias relatam em todo o mundo que 70% da lua foi destruída. Embora o resto do mundo esteja no escuro quanto ao que poderia ter causado isso, Jizawa sabe exatamente o que aconteceu. Ele tem conduzido secretamente experimentos de antimatéria na superfície da lua. Em um desses experimentos, um rato foi transplantado com as mesmas células geradoras de antimatéria usadas nos testes de Shinigami, o que gerou uma explosão que destruiu uma grande parte da lua. Analisando o ciclo de divisão celular do rato e cruzando-o com o progresso de Shinigami, Jizawa é capaz de deduzir que Shinigami também explodirá até meados de março do próximo ano, o que destruirá o planeta junto com ele. Ele planeja matar Shinigami antes que esse tempo se esgote. Yukimura escuta a conversa e corre para informar Shinigami prometendo encontrar uma maneira de salvá-lo. No entanto, Shinigami diz a ela que merece morrer após matar todas aquelas pessoas como assassino por dinheiro. Mas ele se recusa a passar seus últimos dias preso no laboratório e então ele faz sua fuga. Ele usa seus poderosos tentáculos para destruir o vidro e se encaminha para a saída. Yukimura implora a Jizawa para ajudar Shinigami, mas ele a chuta e a manda fugir. Em seguida, ele prepara uma poderosa arma biônica para matar Shinigami antes que ele escape. Antes que a arma atinja Shinigami e Yukimura aparece atrás dele e absorve o impacto do ataque biônico. Enquanto ela sangra no chão, ela implora a ele que continue seu legado, mentorando e ajudando os alunos da turma 3Z a se formarem. Shinigami promete fazer isso e pega a gravata dela como um presente de despedida enquanto ela respira pela última vez. Usando seu novo poder recém-descoberto, Shinigami se transforma em uma criatura que se assemelha a seu animal favorito, um polvo. Assim, ele se torna a criatura humanoide Octopus Amarela para esconder sua identidade. E ele dedica seus últimos dias a cumprir a promessa que fez a Yukimura. Independentemente do que aconteceu, Shinigami estava destinado a morrer até a formatura de qualquer maneira. Ele não queria destruir a terra, ele sabia que era inevitável. Portanto, ele queria que a turma 3Z tivesse a honra de matá-lo antes da formatura e salvar o mundo. Depois que a verdade é revelada a eles, a turma começa a simpatizar ainda mais com ele. Sendo que com isso, nenhum deles tem mais a vontade de matá-lo. As férias de inverno passam sem que nenhum deles tente matá-lo e quando todos retornam à aula, Nageiza decide realizar uma reunião para determinar um plano de ação para o futuro. Ele diz que apesar de Koro-sensei representar uma ameaça para o mundo inteiro, ele é na verdade no fundo uma boa pessoa, que merece uma segunda chance. Portanto, em vez de tentar matá-lo, a turma deveria trabalhar junta para encontrar uma maneira de salvá-lo e evitar a explosão. Alguns dos alunos concordam com ele, mas a turma está dividida, já que metade deles acredita que a melhor opção seria matá-lo. Afinal, eles estão mais próximos de matá-lo do que de salvá-lo, pois treinaram durante um ano inteiro para fazer tal feito e não tem ideia de como começar a salvá-lo da explosão, onde isso parece ser muito arriscado. Karma, um dos alunos mais respeitados da turma, toma uma posição e se alia aos estudantes que querem matar Koro-sensei, já que estão em um impasse. Karma desafia Nagisa para um duelo para decidir o destino da turma. Eles concordam com os termos do duelo, que estipulam que ambos, armados com facas de treinamento, atacarão um ao outro, e o primeiro que conseguir colocar a lâmina em um ponto vital de seu oponente será o vencedor. A luta começa e Karma se mostra um desafio para Nagisa, que apesar de ser considerado o melhor da turma por sua habilidade estratégica, não é páreo para a velocidade, força e experiência de combate de Karma. Em um ato de desespero, Nagisa agarra o braço de Karma e tenta imobilizá-lo, deixando a mão esquerda de Karma livre, e ele poderia atacar e vencer o duelo a qualquer momento. No entanto, ao perceber a determinação de Nagisa em ajudar Koro-sensei, Karma decide deixá-lo vencer o duelo. A luta, no entanto, não determina a decisão da turma. Em vez disso, deu a eles uma perspectiva mais clara. Eles então tomam uma decisão final sobre se vão ou não matar Koro-sensei. Eles então decidem que continuarão tentando assassiná-lo, mas ao mesmo tempo trabalharão para encontrar uma maneira de salvá-lo. Isso garantiria que eles tivessem um plano B para salvar o mundo se tudo mais falhasse. Alguns dias depois, Hitsu, a estudante de inteligência artificial da turma, é capaz de rastrear e hackear um banco de dados do governo do outro lado do mundo. Ela ganha acesso a documentos que detalham experimentos realizados por nações estrangeiras para encontrar uma maneira de matar Koro-sensei. Ela descobre uma fórmula para um composto que pode estabilizar as partículas de antimatéria dentro do gene de Koro-sensei, impedindo assim que ele exploda. Mas a taxa de sucesso da fórmula depende fortemente de dados estruturais essenciais do experimento de antimatéria que apenas Jisawa teria em posse. No entanto, ninguém sabe onde Jisawa está. Itona tem uma ideia de onde os dados podem estar, já que ele também foi um dos ratos de laboratório do cientista maluco que o transformou em uma arma, implantando tentáculos em seu laboratório secreto. Então Itona, Nagisa e Karma vão ao laboratório subterrâneo pessoal de Jisawa e recuperam os dados com a ajuda de Hitsu. Após acessar os dados, a turma começa a trabalhar na criação da fórmula para o composto. Após várias tentativas, eles finalmente conseguem encontrar a composição correta. Eles completam o processo químico, mas o composto só estará pronto na manhã seguinte. Enquanto isso, o Ministério da Defesa entra secretamente em sua fase final de um projeto classificado para finalmente matar Koro-sensei. Eles lançaram um laser alimentado por antimatéria, amplificado por um gigantesco acelerador de partículas em órbita. Após entrar no espaço sideral, a gigantesca máquina começa a se alimentar para eliminar Koro-sensei de uma vez por todas. Mas esse processo de alimentação levará 24 horas. Na manhã seguinte, antes do início das aulas, Karasuma vai ao escritório de Koro-sensei e se despede dele. Ele menciona que a formatura está se aproximando e que, não importa o resultado, a relação entre os dois chegaria ao fim. Em seguida, ele deixa o prédio da escola e liga para os superiores informando que a supercriatura está sozinha nas instalações da Turma 3E. Um grande campo de força é então ativado, aprisionando Koro-sensei na escola. Enquanto os alunos se dirigem para a aula, eles são emboscados por soldados do Ministério e levados para um túnel subterrâneo, onde serão detidos até que Koro-sensei seja morto pelo laser. Karasuma-sensei aparece para verificar os alunos e lhes conta o plano do governo para matar Koro-sensei. Os estudantes o informam sobre o composto que prepararam, que poderia salvar a vida de Koro-sensei e evitar a destruição da terra. No entanto, Karasuma diz que é tarde demais e que foi decidido por todos os líderes mundiais que Koro-sensei será morto dessa maneira. E a decisão não pode ser de forma alguma revertida. Quando Karasuma sai, Karma tem a ideia de atrair os guardas causando uma explosão e fingir estar inconsciente quando os guardas entrarem para verificar os estudantes. Eles os atacam e dominam antes de fazer sua fuga. Eles passam despercebidos pelos outros soldados e encontram Karasuma, que eles acreditam que tentará detê-los. Em vez disso, ele pergunta por que eles demoraram tanto. Ele lembra a eles que o laser disparará à meia-noite antes de conduzi-los para fora dos túneis. Uma vez do lado de fora, eles descobrem que o local está cercado por soldados que montaram uma base ao redor da barreira que envolve a escola. No entanto, sua professora de inglês, Misarena, que também é uma assassina altamente habilidosa, ataca a base com um lança-foguetes, causando caos e permitindo que os estudantes eliminem os soldados. Algumas horas depois, todos os estudantes voltam para a sala de aula e encontram Koro-sensei novamente. Ele diz a eles que está realmente preso desta vez, sem truques na manga. A barreira envolve não apenas a escola, mas tudo o que está por baixo dela, criando um escudo esférico completo que ele não pode penetrar. No entanto, ele fica feliz em vê-los. A turma então lhe entrega o composto e ele o aceita com alegria, sabendo que eles salvaram seu professor e não precisarão matá-lo. Koro-sensei agradece a todos eles pelo esforço e revela certificados de formatura que ele fez para toda a turma. No entanto, antes que ele possa entregá-los, Jisawa entra na sala de aula e os destrói com seus próprios tentáculos. O homem parece enlouquecido e diz que está ali para finalmente matar Koro-sensei e salvar o mundo. Quando Nagisa dá um passo à frente e lhe diz que Koro-sensei foi curado e não será mais uma ameaça à terra, Jisawa revela que estava observando-os o tempo todo que estiveram no laboratório e que ele propositalmente adulterou os dados que coletaram para que qualquer tentativa que fizessem fosse inútil. O psicopata deseja matar o sensei apenas para saciar seu desejo de sangue e se tornar a criatura mais poderosa do mundo, e isso é o que importa para ele. Ele também revela um soro que aperfeiçoou e que é ainda mais forte. Ele se injeta várias vezes, transformando-se em uma criatura monstruosa. Ele ataca Koro-sensei com golpes poderosos e brutais, cortando parte de sua cabeça e de seu braço de tentáculo antes de arremessá-lo violentamente para fora da sala. Ele quebra a parede da sala e ataca o sensei novamente antes de levar a luta para o telhado, onde está completamente transformado e com a aparência de um demônio. Ele perfura seus tentáculos através do corpo do sensei, do telhado e do chão abaixo, quase matando todos os estudantes. Não fosse pelo poderoso Koro-sensei. Vendo Koro-sensei à beira da morte, Kayano se coloca entre ele e Jizawa, permitindo-lhe tempo para regenerar as partes do corpo perdidas. Ela pede a Koro-sensei que fuja enquanto ela segura o desequilibrado. No entanto, o monstro a ataca brutalmente, causando ferimentos graves e, em última instância, tirando-lhe a vida. O sensei a segura nos braços enquanto ela dá seu último suspiro e se desculpa por tê-lo atacado todas aquelas semanas atrás. Jizawa zomba do sensei, dizendo a ele que ele é a razão pela qual Kayano e sua irmã estão mortas, e que ele não pôde fazer nada para impedir, e isso o enfurece. Ele usa seus tentáculos para transferir a maior parte de sua energia para uma esfera e a lança com poderes incríveis em Jizawa, queimando-o até a extinção. Após eliminar de vez o cientista louco, Koro-sensei, leva Kayano para a sala de aula e começa a usar seus poderes para revivê-la. Ele vinha trabalhando na transferência de suas habilidades regenerativas para curar outras pessoas usando sua energia desde que descobriu suas habilidades. Era uma de suas prioridades após não conseguir salvar Yukimura. Em um ato de ironia poética, o ex-assassino agora dá vida, e Kayano abre os olhos, embora ele tenha usado toda a sua energia para fazê-lo. Koro-sensei fica deitado no chão exausto e informa aos estudantes que eles não têm muito tempo. O laser está prestes a disparar. Mas antes que o ministério tenha a chance, ele quer que a classe tenha a honra de matá-lo. Os alunos relutam, mas concordam eventualmente que é a melhor coisa a fazer pelo bem de Koro-sensei. Nagisa é escolhido para realizar o assassinato, mas Koro-sensei diz que deve ser um esforço da classe inteira. Todos os estudantes se reúnem e seguram os tentáculos de Koro-sensei enquanto Nagisa fica em cima dele com a faca antiprofessor acima da cabeça. Koro-sensei então profere suas últimas palavras. Ele diz à classe o quanto está orgulhoso deles e como todos se tornaram grandes e dedicados seres humanos com um futuro brilhante. Ele finalmente diz a Nagisa para ser corajoso, e o garoto reúne forças para perfurar o coração do sensei. O corpo de Koro-sensei se desintegra em pequenas partículas brilhantes, criando uma cena mágica, porém triste, à medida que ele lentamente desaparece da existência. À medida que Koro-sensei desaparece, a última parte de sua energia visita seus ex-colegas Irina e Karasuma para se despedir antes de também se dissipar, e os dois são tomados pela tristeza. O exército então percebe que os sinais vitais de Koro-sensei desapareceram. Em seguida vemos que Nagisa finalmente tomou sua decisão sobre o que ele quer fazer. Após se formar, ele retorna à turma 3E para ensinar a nova turma de alunos problemáticos. Inicialmente ele percebe que eles são difíceis de lidar e que há muito trabalho a ser feito, mas ele está realmente animado para ajudar os alunos a alcançarem o sucesso, com a inspiração recém-descoberta que obteve com o Koro-sensei. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho